Deputado Duarte explica que o processo de pagamento se é muito problema, também o beneficiário não tem que fazer o serviço do vencimento do dólares a sua treinidade e uma ida a sua conta. Representante povo não informa que o deputado não tem consciência que o subsídio refere, mas o ensaio não tem que garantir o sancirar na fila-fale para o cofre do Estado. A justiça não tem que garantir o sancirar na fila-fale. A justiça não tem que garantir o sancirar na fila-fale. A justiça não tem que garantir o sancirar na fila-fale. A justiça não tem que garantir o sancirar na fila-fale. Chefe bancada UDT, Francisco Carlos Xavier Hateten. A população durante o tratamento rodigno, também a distância social. No processo de pagamento tarde, também o governo tem que gestar o sistema de pagamento. O governo continua a ralar o pagamento para o beneficiário e o município de Sanolores, em rua, incluindo a região administrativa especial ou ecossiambeno. Celestina Teles, Lamberto da Silva, GMN.